Não é só em sala de aula que o aluno recebe orientação do professor. Na PUC, o acadêmico conta com espaço para sanar dúvidas e receber uma ajuda de profissionais qualificados. Desde o final de 2011, a PUC Goiás conta com um novo instrumento pedagógico, o Programa de Orientação Acadêmico, o PROA. E para saber mais informações sobre esse programa, eu converso agora com a Adriana de Freitas, ela que é coordenadora do PROGRADE. Adriana, o que é o PROA? Desde o final de 2011, a PUC Goiás vem implementando ações na busca de inovações pedagógicas. Então, o Programa de Orientação Acadêmica é um programa que alia ambientes de aprendizagens, como este daqui, junto com uma série de ações e acompanhamento dos nossos alunos, para torná-lo cada vez mais ciente do seu programa de ensino, do seu processo de ensino-aprendizagem, tentando ajudá-lo a sanar qualquer dificuldade que, porventura, ele venha trazendo do seu processo de aprendizagem anterior. E como que funciona o atendimento aqui no PROA? Como que os alunos podem usufruir desse benefício? Nós já temos dois PROAs implantados em duas áreas diferentes. O primeiro PROA foi implantado na área 3, que lá nós já temos dois projetos acontecendo. O segundo PROA a ser implantado foi este daqui, da área 2, que tem uma diversidade enorme de ações sendo desenvolvidas. Ele funciona das 8 da manhã até as 9 da noite. É um programa que visa realmente uma formação mais sólida para os alunos da PUC Goiás. É, visa fazer com que o nosso aluno tome poder do seu próprio processo de ensino-aprendizagem, que ele seja tutor desse seu processo e que ele tenha também, aqui na instituição, um lugar onde ele possa ter. Um lugar onde ele possa se encontrar com seus colegas para estudar, com seus professores para buscar novas orientações e também um lugar onde ele possa realizar os seus estudos sozinho, individual.